A Loração Azul sempre no pedacinho que a galera gosta, passando numa edição mais do que extraordinária. Na verdade uma bomba, já que o Cruzeiro anuncia a volta de Dudu, atacante de 32 anos de idade do Palmeiras. Jogador que foi revelado pelo próprio Cruzeiro. Dispensa comentários. Ele teve uma lesão, uma cirurgia e agora voltando ao futebol pra vestir a camisa que o revelou praticamente para o futebol. Aí do Cruzeiro, futebol do exterior, Grêmio, Palmeiras, onde fez grande sucesso. Olha só, Alexandre Matos não está para brincadeiras. Pedro Lourenço não está brincando em serviço, está montando o verdadeiro Cruzeiro. Um time que traz orgulho para a Nação Azul. Um time pra voltar a competir de fato de direito e verdadeiramente em busca dos títulos. Que sempre consagrou o nosso Cruzeiro. Dudu, o bom filho a casa torna. Seja bem-vindo, Dudu, 32 anos de idade, 1,66m de altura, injustiçado na seleção brasileira, mas que joga muita bola. Atacante ainda habilidoso e de velocidade. Parabéns, Cruzeiro. A Nação Azul está feliz, naturalmente. Estou vendo a repercussão aí. Valeu, Dudu. De volta ao Cruzeiro, o clube já se manifestou oficialmente que Dudu está chegando na próxima semana pra assinatura do contrato virar em definitivo.